Alemark no beat, só pedrada Foi assim DJ Alemark Hoje eu acordei disposto, cheio de cifrão no bolso Eu rezei um pai nosso e pedi proteção Dei um beijo na coroa, deixei algumas folhas Meti o relógio onde ouro e lacrei pros cordão Desci na concessionária, que eu chamo de garagem Pra combinar com os trajes a BM é branca e azul Bate no contato dela, pra mim é a mais bela Que passa na favela e faz bololo Vou acelerar na pista, sentido a zona sul Pra tirar um lazer, rever alguns amigos Quando eu chego na favela, fazemos um zum zum Os menores em ver o foguete quer tirar de giro Os menores em ver o foguete quer tirar de giro Então já era, vou voltar pra acelerar Segura minha vida, não fica em choque A mais de 180 eu passo no radar Fica tranquila, você tá com o pai do toque Então já era, vou voltar pra acelerar Segura minha vida, não fica em choque A mais de 180 eu passo no radar Fica tranquila, você tá com o pai do toque Fica tranquila, você tá com o pai do toque Fica tranquila, o alemã que tá no toque Hoje eu acordei disposto, cheio de cifrão no bolso Eu rezei um pai nosso e pedi proteção Dei um beijo na coroa, deixei algumas folhas Meti o relógio onde ouro e lacrei com os cordão Desci na concessionária, que eu chamo de garagem Pra combinar com os praja, a BMW é branca e azul Bate no contato dela, pra mim é a mais bela Que passa na favela e faz mololô Vou acelerar na pista, sentido da zona sul Pra tirar um lazer, rever alguns amigos Quando eu chego na favela, vai ser mó zum 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 Os menores em ver o foguete quer tirar de giro Os menores em ver o foguete quer tirar de giro Então já era, vou botar pra acelerar Segura minha vida, não fica em choque A mais de 180 eu passo no radar Fica tranquila, você tá com o pai do toque Então já era, vou botar pra acelerar Segura minha vida, não fica em choque A mais de 180 eu passo no radar Fica tranquila, você tá com o pai do toque Fica tranquila, você tá com o pai do toque Fica tranquila, o alemã que tá no toque E ae, quem foi que sabe? Jogar tocado, só lançamento avaliado em nome Fica tranquila, você tá com o pai do toque